Moradores da Brasilândia na Zona Norte de São Paulo tiveram a oportunidade de retratar o cotidiano do bairro. As fotos estão em uma exposição que começou hoje. Um lugar com suas paisagens. Locais que eu não conhecia, você passa a conhecer. Seus costumes. As coisas boas tem que estar em evidência, né? Seus próprios personagens. O retrato da Brasilândia são os idosos. Um bairro da periferia visto por diversos ângulos, de diversas maneiras. Eu nasci aqui e para mim é um trabalho que incentiva, que mostra o progresso. Cada momento único registrado pelas câmeras é um pedacinho do cotidiano, da vida dos moradores aqui da Vila Brasilândia. Mas com um olhar diferente de quem é ver apenas o bairro de longe. É a visão de quem realmente pode contar a história do lugar. A exposição promovida pela Fundação Stickel traz 100 fotos de 18 novos fotógrafos da comunidade. Uma forma de aliar o trabalho social à arte. Já é o quarto ano que a gente repete. Nós acabamos formando um acervo que vai ter um significado histórico. Um bairro jovem, como a Vila Brasilândia, que tem 70 anos de idade, onde tudo se transforma extremamente rápido, quatro anos de história é bastante significativo. Como é interessante investir no cidadão, seja onde ele estiver, na periferia, no centro. A ideia de incentivar os moradores a ver de forma diferente o lugar onde escolheram para viver foi do fotógrafo Arnaldo Papalardo. Durante seis meses, ele compartilhou suas técnicas, despertou um novo olhar na comunidade. A função de um curso desses é perceber que você pode criar imagens e ter uma relação com a realidade de uma maneira mais aberta. E tentar perceber que a beleza pode estar, às vezes, numa coisa ultra singela, né? Tipo assim, uma folha caindo numa água. Gilberto viu a oportunidade também de escolher uma profissão. A máquina fotográfica virou a melhor companheira e confidente. A gente tem que estar evoluindo cada vez mais, né? Chegando aí ao máximo do profissionalismo. Não ao intuito de ser um grande fotógrafo, mas de estar divulgando o dia a dia da região pessoal. Antônio mora na Brasilândia há mais de 20 anos. Estava acostumado a ver tudo da mesma forma. A fotografia possibilitou a ele um novo olhar do bairro a cada dia. Valorizar o bairro, as pessoas, as ruas, pequenos animais que você... Coisa do dia a dia que você passa, né? Nem percebe que está ali, mas que você aprende a valorizar. A exposição Olhar sobre a Brasilândia está na Casa de Cultura do Bairro, que fica na Praça Benedita Cavalheiro, sem número. As fotos ficam à mostra de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã e 5 da tarde, até o dia 31 de agosto. A entrada é gratuita.